Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-lhe uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Do amor pelos irmãos Dá-lhe uma fé viva Dá-lhe uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Do amor pelos irmãos Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumenta a minha fé 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 Eu creio, mas aumenta a minha fé